Música Em coletiva virtual realizada na tarde desta segunda-feira, dia 6 de julho, os representantes do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte e o Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte explicaram os motivos da nota conjunta divulgada na última sexta-feira, dia 3 de julho. Os procuradores dos três ramos do Ministério Público do Estado reiteraram a preocupação com o decreto de reabertura da economia no Estado e no município. A decisão de reabertura, segundo os procuradores, não foi respaldada por dados científicos consistentes. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no RN afirmou que a população tem que ter garantido o direito fundamental à informação. Porque é isso que define o direcionamento das condutas, das condutas de cada cidadão em cada local. Então a especificação, a transparência, a coerência dessas informações dentro de um padrão científico aceitável e inquestionável é fundamental. Isso, infelizmente, não ocorreu em relação à decisão de reabertura da atividade. Por quê? Porque foi baseado, segundo foi dito, num relatório ou num estudo do comitê regional, que quando se foi ver havia contradições, havia dúvidas e inconsistências. Os procuradores explicaram quais são os parâmetros para uma reabertura econômica responsável e sustentável. A ocupação de leitos deve ser igual ou menor a 70%. Não deve haver fila de espera para o atendimento e a taxa de transmissibilidade deve ser menor que 1%. Uma decisão de reabertura tomada no Estado, no município de Natal, ela é compreensível diante da pressão econômica, da pressão social que uma pandemia desse porte causa. Porém, ela não pode deixar de ser transparente. É necessário que a população compreenda que não é momento de relaxar as medidas de distanciamento social e de cuidados, porque pessoas continuam morrendo. Os procuradores encaminharam hoje um ofício ao governo do Rio Grande do Norte e à Prefeitura de Natal, com as demandas para uma reabertura segura do comércio. Nós estamos solicitando que seja adotado um protocolo de testagens de forma adequada, priorizando os trabalhadores das empresas, inclusive a responsabilização dos segmentos econômicos e das empresas para efetuar essa testagem, repito, daqueles trabalhadores sintomáticos. Além disso, nós tratamos sobre medidas necessárias para a edição de normas de vigilância epidemiológica, por parte, inclusive, das empresas. A conduta do Ministério Público será baseada nos índices da doença aqui no Rio Grande do Norte, na taxa de transmissibilidade e também no cumprimento das medidas recomendadas no ofício enviado hoje aos gestores. Os procuradores afirmaram que há uma efetiva possibilidade de se ajuizar uma ação contra o Estado para decretar o lockdown. Luísa Mendes para o Notícias da Câmara.